E o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia será derrotada da mesma maneira que o nazismo, em 1945. A declaração de Volodymyr Zelensky foi divulgada nas redes sociais pouco depois de um novo ataque russo contra Kiev. A data marca o aniversário da rendição da Alemanha nazista para as forças aliadas, em 8 de maio de 1945. Todo o velho mal que a Rússia moderna traz de volta será vencido, assim como o nazismo foi derrotado. Em oposição aos nossos ideais, este inimigo voltou a mirar na agressão, anexação, ocupação e deportação, além de assassinato em massa e tortura, bombardeando cidades e queimando aldeias. Nossa vitória será a resposta para tudo isso. O discurso, que durou quase 10 minutos, foi feito diante do memorial da Segunda Guerra Mundial e na véspera do dia da vitória em Moscou, que comemora a vitória da União Soviética na guerra. Há semanas, a Ucrânia afirma que finaliza preparativos para uma grande contra-ofensiva contra Moscou, com o objetivo de recuperar os territórios ocupados no leste e sul do país, assim como a Península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.